Olá pessoal, o Grupo B vence Dinâmica e ganha um lanche todo especial. Hoje eu quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Hoje teve Dinâmica na Fazenda 14, foram dois grupos de oito pessoas, Grupo B e o Grupo A. A diferença é que Bia, a Fazendeira da Semana, não participou de nenhum dos grupos, ela ficou como juíza Dinâmica e Irã teve que ir para o Grupo A, que estava faltando uma pessoa. A atividade de hoje era completa as frases, cada grupo tinha várias letras, e eles tinham que colocar as letras que eles achavam que faltava na frase do telão. O grupo que tivesse mais acerto seria o Grupo Vencedor, e o Grupo Vencedor foi o Grupo B. O Grupo B com Débora, Shai, Babi, Ruivinha, Thomas, Keline e Alex. A Fazendeira da Semana vai poder desfrutar desse lanche todo especial. Lucas não aceitou perder do Grupo A e disse que, na verdade, essa dinâmica do patrocinador não estava estruturada, e que não foi legal a prova. Ele acredita que foi manipulado para o Grupo B ganhar. Na verdade, Lucas não aceitou ter perdido para o Grupo B, isso porque são os maiores adversários deles no jogo. Será que nesse lanche todo especial, Bia vai causar com o Grupo B? Ou será que esse lanche vai ser todo leve, como foi o almoço entre Débora, Bia, Thiago e Lucas? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado da dinâmica na Fazenda 14. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. compartilhe nas suas redes sociais e não esquece de deixar um joinha, que é muito importante para o nosso canal.